Bom dia mais uma vez, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Antes de eu iniciar aqui uma breve fala sobre três assuntos, eu quero agradecer a elegância e a gentileza do deputado Cobra por ter cedido o horário. Um abraço, nobre deputado. Eu quero me falar aqui da morte do Ivan Rossoni e de sua prima Luciane Gasparinho ontem em Toledo, já dito também pelo colega deputado Guerra. Ele estava com seu avião e acabou o avião sofrendo uma queda, inclusive na propriedade do mesmo, na zona rural de Toledo, lá na estrada Tauzinha. Lamento muito, deixo aqui meus sentimentos, foi uma pessoa que algum tempo atrás atendeu ao meu pai, trazendo ele para Curitiba numa questão de doença. Meus sentimentos à família e ao povo de Toledo. Quero falar também, presidente, que nessa madrugada houve um evento lá em Toledo onde um policial civil foi baleado, atingido por oito disparos. Isso está sendo apurado pela delegacia local. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação. Não podia deixar também, senhor presidente, falar aqui do dia 21 de abril ontem, que é o dia comemorativo, data dos policiais, policiais civis, policiais militares, vamos incluir guarda municipal, todos os policiais. Deixar aqui meus parabéns aos policiais civis, a todos os policiais, pelo seu dia, que foi ontem, mas que em face dessa situação da pandemia que estamos passando, não houve comemorações públicas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.